Mensagem para o dia melhor Bonito é Bonitas são as coisas vindas do interior As palavras simples, sinceras e significativas Bonito é o sorriso que vem de dentro O brilho dos olhos Bonito é o dia de sol depois de uma noite chuvosa Ou as noites enguaradas de verão em que todos saem de casa Bonito é procurar estrelas no céu e dar de presente a um amigo, uma amiga, um namorado, uma namorada Bonito é achar a poesia do vento, das flores e das crianças Bonito é chorar quando se sentir com vontade E deixar que as lágrimas rolem sem vergonha ou medo de críticas Bonito é gostar da vida e viver do sonho Bonito é ser realista, sincero, cruel É acreditar na beleza de todas as coisas Bonito é a gente continuar, ser gente em qualquer situação Mesmo naqueles momentos de dificuldade Isso é bonito Bonito é a gente ser gente mesmo com erros, com acertos Mas sentindo no coração e na alma Uma vontade incontrolável De ser sempre, sempre um caçador à procura da esperada felicidade Mensagem para um dia melhor Então, vamos lá.